Mobilidade torácica, esse é o exercício, três apoios, giro mão na nuca. Então a gente vai ficar nessa posição de quatro apoios, vai colocar a mão na nuca e dessa posição eu quero empurrar o chão com a mão que ficou nele e vou girar o meu tronco alcançando lá o teto. Segura essa posição por um tempo e retorna na posição inicial. Girou, alcançou, segura um tempo e volta. Primeiro com o braço e depois com o outro. Empurra o chão, gira, alcança, sustenta e volta. Girou e voltou.